Bom dia, tudo bem com vocês? Já fiz a minha higiene mental, agora foi a corporal. Vocês não vão cair aí não, vocês estão apoiados no meu creme de cabelo. Tudo bem, gente? Gente, pois é, estou aqui, acordei cedão, como sempre, já fui lá para o meu orquidário contemplar as minhas beldades. Choveu a noite toda e muito, gente, muito. Sabe o que é muito? Muito, pois é. Choveu muito, raio, trovão, acordei de novo com a chuva, muita chuva. E ontem à noite eu tinha colocado minhas orquídeas que estavam com botão, assavam tudo na varanda. Aí eu olhei para o céu e vi que não ia chover. Falei, ah, vou colocar no orquidário. Choveu. Ai, ia fazer o que? Esse tempo doido. Ai, eu estou aqui agora cuidando das pelanquinhas, né? Que eu ganhei umas amostrinhas boas, de uns creminhos baratinhos, só 250 reais cada um. Um quarto do salário mínimo, meu povo. Pior se a pele gostar, né? Como é que vai fazer? Não faz, né, gente? Porque eu não sou doida de comprar um creme nesse preço. Mas enquanto a gente tem a amostrinha, a gente vai usando, né? Porque eu não sou boba. Eu vou usar, depois eu falo para vocês, tá? Se interessar, né? Tem que usar um de manhã. É um sabonete líquido, um sérum de manhã e um à noite. Aí, deixa secar bastante. E depois vem com o protetor solar. O protetor solar eu ganhei tamanho normal, meu povo. Um é esse aqui maravilhoso, que esse aqui eu já uso. O primeiro eu comprei, o segundo eu ganhei. Olha que beleza. E agora eu ganhei esse aqui, ó. Que eu vou passar depois que secar. Esse aqui não é com cor e é para pele oleosa. Gente, maravilhoso. Para quem quiser saber, Epsol Sec. Pele oleosa, protetor solar. Maravilhoso. Estou amando. Então, esse aqui eu ganhei o tamanho normal. Agora, o sérum do dia e da noite é uma facadinha nos rins, né? Então, uma pessoa que provavelmente não vai continuar usando. Aí, lavei meu cabelo. Ó. Se eu deixar ele seco, ele seca assim, ó. Aí, tem dia que eu não faço escova, mas hoje eu vou fazer. Eu quero ele arrumadinho. Então, agora eu vou passar o creme. Vocês estão em cima do meu creme. Vou pedir licença a vocês. Eu vou usar o morte súbita. Vou passar no meu cabelo e vou deixar. Vou fazer escova só mais tarde. Porque agora eu vou lá no sacolão. Comprar algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês depois o meu armário que eu já arrumei. Eu não gravei. Porque eu comecei a arrumar à noite. No mesmo dia. Antes de ontem, né? E já tá tudo arrumadinho. E meu marido vai trocar. Não é o sifão da pia que está vazando. É o registro. Sabe aquela... A boca da pia é aquilo ali que está vazando. Aí meu marido vai trocar. E o que mais? É isso. Eu vou mostrar pra vocês. E, gente. Agora, na parte da manhã, a NET vai vir pra trocar a minha internet. Porque eu pedi a top. A melhor. Pra ver se as coisas funcionam. Porque nesse país, meu povo. Nada funciona. É. Você paga barato. Você paga caro. É tudo a mesma porcaria. Então, eu já não pagava barato de internet. Então, agora, vou ter que pagar mais caro. Porque eu pedi a melhor. Pra ver se vai resolver. Né? Por mim, gente. Eu ficaria sem internet. Porque pra você pagar um serviço de má qualidade. É melhor você não ter. Mas tudo hoje em dia é internet. Você não vive mais sem internet. Então, eu liguei educadamente. Dei um pequeno esparro. Né? Assim, muito sutil. Eles me atenderam muito bem. Porque eles atendem muito bem. E vão vir hoje trocar a minha internet. Tá? Adriana, minha amiga, está me mandando mensagem. Eu vou ver o que ela quer. E é isso. Deixa eu passar o creme no meu cabelo. Enquanto isso... Enquanto eu tô aqui conversando fiado com vocês... Tô esperando secar. O que me incomoda é isso aqui, gente. Mas isso aqui eu acho que é só bisturi, né? Como a pessoa não pode, então tenta conviver. Aí, pra abrandar um pouquinho, eu uso corretivo quando eu vou sair. Porque aí disfarça um pouco. Ai, gente, mas tá bom. Vou usar os creminhos porque eu usei, né, meu povo? Então, né? Eu ganhei, eu vou usar. Mas se for pra pagar, filha, sem chance. Vou fazer minha unha hoje também. Hoje eu vou cuidar de mim, né? A faxina. A higiene alimentar já foi cedo. Depois a higiene corporal. Vou fazer minha unha, gente. Já vai pra duas semanas. Confesso que eu tô morrendo de preguiça de fazer unha. Então, eu tô ficando com esmalte duas semanas. Não é bom, não. É bom tirar. Mas aí, se eu tiro esmalte, minha unha quebra. Então, eu fico com ele assim mesmo, ó. Igual esmalte de lavadeira. Mas a pessoa que agora é uma lavadeira, né? Porque ela lavando roupa na mão. E falando nisso, já tem roupa de molho. Pra eu dar uma esfregadinha. Então, assim. Meu dia tá desse jeito. Então, depois eu mostro pra vocês o armado. Depois eu volto aqui. Bato mais papo. Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro. Tá bom? Um beijo. E bom dia pra vocês. Porque esses dois menores que tinha a visão mais antiga ligada nisso. E esse outro... Esse outro aparelho é tão melhor e compatível com essa internet mais menor. Não, não é não. Depois do almoço, eu não quis nem saber. Fui da minha descansadinha merecida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu só guardei as coisas, tá? Não arrumei, não. Porque tava tudo fora do lugar. Eu já não tava dando conta. Aqui vai ficar assim mesmo, tá? Com essas divisórias. Aqui eu preciso colocar umas divisórias. Fica tudo junto e misturado, não dá. Aqui, ó. É ficar as vasilhas de vidro e pote de plástico. Agora, vamos ver aqui. Aqui, ó. Gente, tem bastante espaço, tá? Mas, como eu falei, eu só guardei. Eu não arrumei nada. E eu tenho isso aqui, ó. De colocar tampa. Bom, isso aqui é de colocar qualquer coisa. É um organizador. Gente, eu tenho há muitos anos. Minhas filhas eram pequenas. Quando eu comprei, eu acho que foi no Avon. E, assim, isso é muito bom. Tava guardado. E agora, eu vou poder usar. Aí, eu tô colocando tampa grande aqui. Tampa menor aqui. Mas, como eu falei, gente. Eu não arrumei, não, tá? Só guardei. Vou arrumar. Depois, eu mostro direitinho. Agora, eu vou tomar um banho. Vou arrumar meu cabelo. Porque, gente, vai sair mais tarde. Só pra comer um sanduíche. Que hoje, eu não vou fazer janta. Cabelinho arrumado. Ai, gente. Que alívio. Vou fazer minha escova. Passando o óleozinho. Vou fazer uns dedinhos nele. Pra ver se ele fica mais enroladinho. Mas, não fiz unha, não. Preguiça de fazer unha. Mas, eu vou sair pelo menos de cabelo arrumado, né, gente? Porque, com a unha desse jeito, cabelo sem arrumar, não tem jeito. Agora, eu vou fazer uns dedinhos aqui. Aí, eu vou tirar esse esmalte. Vou começar a tirar cutícula. Porque, gente, a gente vai comer sanduíche lá pras oito horas da noite. Agora, são dez pra seis. Aí, eu vou terminar esse vídeo hoje. Mas, eu vou mostrar mais um pouquinho. Porque, eu quero testar a minha internet. Porque, eu já coloquei um vídeo hoje. E, foi rapidão. Mas, eu coloquei de orquídea. Mas, ele foi só oito minutos. Aí, esse vlogzinho aqui maior. Eu vou ver se ele vai rápido. Se ele for rápido, eu vou colocar amanhã de manhã. Mas, aí, como eu não mostrei nada pra vocês hoje. Aí, na hora que eu sair, eu mostro mais um pouquinho. Chega aqui, eu edito. E, vejo que tempo que vai demorar, né? Porque, eu tenho que testar a internet. Gente, então, tá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na unha. Depois, eu volto, tá? Já estou prontinha. Cabelinho tá no dedinho. Já fiz a minha unha. Passei um rosa. Fiz meu pé também. Nossa, foi bem rápido. É porque, eu passei um creminho. Minha cutícula ficou facinha de tirar. Gente, amei esse rosa. Olha, que lindo. Esse aqui é o... Cadê? Esse aqui, ó. Malícia. Belinho. Colocou óleo de banana e fica... Beleza. Vou soltar meu cabelo aqui agora. Tô só esperando a Carol chegar. A Cristiano tá lá no quarto. E, daqui a pouco a gente vai comer. Eu já tô com fome. São, acho que, seis e quarenta. Não, gente. Tô doida. Deixa eu ver ali. Sete e dez já. Eu não comi nada à tarde. Eu só almocei. Mas eu almocei tarde. Devia ser quase duas horas. Eu não comi mais nada. Então, tá. Eu volto, tá? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto